O que é que diz é o do sonho, o que é o sonho, você e eu Minha avenida, com o olhar e você de polícia Descer de criação, de nobre de amor e carícia Descer da solidão, como você, que a língua tem feliz Ai, 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 anjo, a luz do sol vai me enganando Não vai igual a chance a tanto, por favor, não me deixe só Ai, 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 anjo, a luz do sol vai me enganando Não vai igual a chance a tanto, por favor, não me deixe só A sensação e alegria em vez que estamos sentindo De estar mais uma vez aqui em São Paulo com vocês Pra mais um time que eu quero falar Eu sou paulista com muito orgulho e estou cantando a capital do meu estado Amém Amém